É época de Mundial de Futebol, o espírito competitivo aflora. É bolão, a gente discute por causa de bolão, por causa do time que perdeu e que ganhou, não é verdade? Não é só entre os brasileiros que isso acontece. Uma empresa sueca, aliás, a Suécia pode ser nossa adversária na final, hein? Que tem sede em todo o mundo, resolveu fazer uma competição entre os funcionários. É uma espécie de Copa do Mundo dos Mecânicos. Profissionais de vários países se reuniram em uma grande disputa para solucionar os desafios lógicos e práticos da profissão. A grande final foi aqui em Curitiba, aqui na nossa capital. Será que os brasileiros também estão entre os favoritos ou isso é só coisa do futebol? Mostra. O clima por aqui é de final de campeonato. Os melhores do planeta disputam o título da Copa do Mundo. Em vez de bolas, motores de caminhões. Os jogadores são os melhores mecânicos do planeta. E finalistas da disputa pelo título Mundial do Vista, sediado pela primeira vez no Brasil. Sim, é efetivamente uma Copa do Mundo do Mundo. No início eram 119 países, ou seja, uma cobertura mundial. E é realmente um evento muito importante para todos os mecânicos dentro do mundo Volvo. Foram quase 20 mil competidores de todos os continentes ao longo das etapas disputadas neste Mundial. A semifinal aconteceu em abril na Suécia, sede do grupo Volvo, e selecionou 200 participantes de 30 países. Todos desembarcaram no Brasil para essa final em busca do título. Mas para qualquer um deles, seja qual for o resultado, uma das maiores recompensas é mesmo o aprimoramento profissional e a excelência alcançada nos serviços executados a cada novo desafio. Essa competição é uma forma de treinamento que resulta numa competição. E no final a gente quer a satisfação dos nossos clientes. Então, saber que a gente valoriza os funcionários, treina, desenvolve e recebe eles aqui como forma de reconhecimento, isso não tem preço. E eu tenho certeza que os nossos clientes conseguem ver isso lá na ponta, num atendimento diferenciado. Essa é a primeira vez na história que a competição vista acontece no Brasil e vem logo com a final. E Curitiba está sendo o palco dessa competição que envolve aí os 200 profissionais finalistas de mais de 50 países. Aqui nesses boxes estão havendo algumas competições. O que chama a atenção é que a gente não pode entrar, ter acesso por vários motivos. Um deles é que as equipes têm os seus segredos de negócios. E além disso, estratégias únicas que podem fazer toda a diferença para ser o campeão mundial dos mecânicos. As plaquinhas indicam o nome das equipes e os países de origem. Tem até torcedor vestido com a bandeira. Mais que uma competição, o evento se torna um encontro mundial de profissionais do setor. No ano passado, uma equipe da Finlândia levou o título mundial para casa. Brinco com a coordenadora mundial do evento. Bom, já que estamos na final dessa Copa do Mundo, será que por aqui o Brasil também é um dos preferidos ao título? Of course! Obrigado! 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 Obrigado!